E aí, pessoal? Bem, então nós começamos os conceitos de hidrostática com pressão, com densidade. Diferenciamos densidade de massa específica, né? Vimos que a pressão atmosférica não tinha um valor pequeno, tinha um valor grande. E aí, vamos aprender agora uma força definida por Arquimedes, né? Quando ele teve uma incumbência de verificar se uma coroa feita para o rei de Siracusa, o rei Herão, era só de ouro mesmo ou o Urives tinha roubado ele, né? Então ele recebeu essa incumbência sem se desfazer da coroa. Então a primeira coisa que eu peço a vocês é, entre aí no Google, dê uma lida sobre a história da coroa de Siracusa, do rei Herão, o nome dele, tudo bem? Verifique o experimento de Arquimedes, é muito legal. Mas aí, para a gente ir para a aula em si, o impulso é uma força, gente, bastante complexa, bastante difícil. Eu vou tentar simplificar ao máximo para você, tá bom? Com a historinha do rei Herão, vai ficar bonito o contexto histórico, juntamente com o contexto da aula da matemática um pouco mais rebuscada. Então observem, se a gente pegar um corpo e colocar dentro de um líquido, a primeira coisa que a gente percebe é que o líquido desloca uma quantidade, né? Então você vai ter uma quantidade de líquido deslocado. Copo com água, coloquei gelo, por exemplo, dentro, você vai ver que o líquido vai subir porque vai ter volume deslocado. Legal. Aí eu vou te perguntar assim, imagine aqui eu tenho um corpo dentro do líquido em equilíbrio, tá? Tá paradinho ali dentro. E esse líquido toca o corpo em quantos pontos? Inúmeros, né? Você me diria todos os pontos. Tudo bem. E a gente sabe que forças de contato são forças perpendiculares, que nós chamamos de normal, né? Então o líquido toca o corpo para a direita, em todos os pontos eu marquei 3. O líquido toca o corpo para a esquerda, em todos os pontos, marquei 3. Vamos analisar o que acontece, pessoal. Observem aqui. A força que está sendo aplicada para a direita aqui, ela é proporcional à pressão que o líquido exerce no corpo, né? E a gente aprendeu que pressão depende da profundidade, né? Da coluna de líquido em cima do ponto. Olha que complexo. Então eu sei que a profundidade, a coluna de líquido em cima desse ponto aqui, não é igual à coluna de líquido em cima desse ponto? Sim. Então a pressão nesse ponto é igual a desse. Logo, a força aplicada nesse ponto é igual à força aplicada nesse. O mesmo acontece com esses dois pontos, o mesmo acontece com esses dois pontos. Então o que eu vejo é que as forças laterais do líquido sobre o corpo, elas se anulam aos pares, né? Essa anula essa, essa anula essa, essa anula essa. O grande detalhe, e aí uma percepção muito boa de Arquimedes, é que a força de cima para baixo não é anulada pela força de baixo para cima. Por quê? Porque a pressão aqui na superfície do corpo, ela é menor do que a pressão na base do corpo. Uma vez que a coluna de líquido aqui em cima é menor do que a coluna de líquido aqui embaixo. Fazendo com que a força de baixo para cima, a força com que o líquido toca o corpo para cima, seja maior do que a força com que o líquido toca o corpo para baixo. E se essa força de baixo para cima é maior do que a força de cima para baixo, Arquimedes percebeu que o líquido gera uma resultante para cima. Os contatos que o líquido faz no corpo tem uma resultante para cima e ele denominou empuxo. Então o empuxo é a resultante das forças que o líquido faz no corpo com direção vertical, sentido para cima, e ele percebeu que é igual ao peso do líquido deslocado. Então se você pegar um recipiente completamente cheio d'água, pegar um corpo que você conheça o volume, uma borracha, por exemplo, né? Você saiba o volume dela. E jogar dentro desse recipiente vai transbordar uma quantidade de água. Repito, se você pegar um recipiente completamente cheio d'água, qualquer pingo que você jogar transborda, então pega ele assim, completamente cheio d'água. Joga dentro dele um corpo que você conhece o volume. Vai transbordar uma quantidade de água. Coleta essa quantidade de água. Professor, como é que eu vou coletar? Bota um pratinho embaixo, né? Bota um pratinho embaixo do prato para você poder coletar essa quantidade de água. Mede a massa, mede o peso dela. O peso do líquido deslocado tem o mesmo valor do empuxo. Então, olha o que eu escrevi para você. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Lembra da fórmula do peso? O peso é massa vezes gravidade. Então quem vai ser o empuxo? É a massa do líquido deslocado vezes g. Tá bom? Beleza. Aí, lembra que a gente falou também, uma fórmula importante, moçada? Agora, desse módulo ainda, que densidade, né? A densidade é massa sobre volume. Não é isso? Então, fazendo densidade como Rho, essa letra grega aí, massa sobre volume. Então quem é a massa? A massa não vai ser densidade vezes volume? Então quem é a massa do líquido deslocado? É a densidade do líquido vezes o volume deslocado. Vou repetir. A massa do líquido deslocado, do líquido deslocado, é a densidade do líquido vezes o volume que foi deslocado, né? Bem, aí eu pergunto, por que o volume deslocou? Por que teve uma quantidade deslocada? Porque teve uma quantidade que foi imersa, né? Então volta aqui, ó. Esse recipiente provavelmente estava mais baixo de líquido. Quando eu botei o corpo ali dentro, o líquido deslocou, subiu um tanto. Por quê? Porque houve um volume imerso, né? E Arquimedes percebe que o volume imerso é igual ao volume deslocado. Então ficou assim, o empuxo é a densidade do líquido, volume deslocado que é igual ao imerso. Então, densidade do líquido, volume imerso vezes G. Isso aqui vai ser a nossa equação, a nossa formulinha para o empuxo. Então voltando, gente, o que é o empuxo? O empuxo é resultante das forças que o líquido faz no corpo, que tem direção vertical, sentido para cima e o módulo do peso do líquido deslocado. Entre nós aqui, na hora de calcular, a fórmula vai ser essa, ó. Densidade do líquido, volume imerso vezes G. É por isso que você que tem a vontade, você ainda mais novo, tem a vontade de pegar uma amiguinha um pouco mais densa no colo, né? Vamos chamá-la, não vamos chamar de mais pesada, mais densa, né? A amiguinha é um pouco mais densa, tem mais tendência de afundar, né? Então, você quer pegar ela no colo, você não consegue? Bota ela dentro da piscina, leva ela para dentro da piscina, pega ela no colo. Facilita? Facilita. Por quê? Porque o empuxo te ajuda, ele já aplica uma força para cima no corpo que te ajuda a anular a força que ela faz para baixo nos seus braços. Tudo bem ou não? Então, se ela é um pouco mais densa, é muito mais fácil dentro do líquido devido à presença do empuxo do que fora dele. Então, moçada, por exemplo, se fosse uma bolinha, sei lá, você não pensa, o empuxo é para cima. Ah, professor, e se o corpo estiver de lado? Você não pensa, o empuxo é para cima. Se tiver um corpo dentro de um fluido, o empuxo é para cima. Vamos citar alguns exemplos aqui para ver se você consegue entender com facilidade, ok?